Chama a mulherada pra beber e farriar Lá no meu iate novinha vem balançar Vem que é estouro, sobe no meu paredão Hoje a noite é nossa, vou te banhar, tchandon A gatinha quer luz, quer viver, regada de ostentação E nós é caipira, nós toma tequila, pito com limão Ela toma cachaça, rebola gostoso, não quer mais parar Sobe na posta e me dança em cima do teto solar Nós é da roça caipira, mas nós tira de patrão Na garagem um Lamborghini, fazenda no Aranhão Nós tem Porsche, tem Ferrari e dinheiro pra gastar Uma mansão em Las Vegas, um iate a beira-mar Nós é da roça caipira, mas nós tira de patrão Na garagem um Lamborghini, fazenda no Aranhão Nós tem Porsche, tem Ferrari e dinheiro pra gastar Uma mansão em Las Vegas, um iate a beira-mar Chama a mulherada pra beber e farria Lá no meu iate, novinha vem balançar Vem que é estouro, sobe no meu paredão Hoje a noite é nossa, vou te banhar, tchandon A gatinha quer luxo, quer viver regada de ostentação E nós é caipira, nós toma tequila, pito com limão Ela toma cachaça, rebola gostoso, não quer mais parar Sobe na posta e me dança em cima do teto solar Nós é da roça caipira, mas nós tira de patrão Na garagem um Lamborghini, fazenda no Aranhão Nós tem Porsche, tem Ferrari e dinheiro pra gastar Uma mansão em Las Vegas, um iate a beira-mar Nós é da roça caipira, mas nós tira de patrão Na garagem um Lamborghini, fazenda no Aranhão Nós tem Porsche, tem Ferrari e dinheiro pra gastar Uma mansão em Las Vegas, um iate a beira-mar Um iate a beira-mar E dinheiro pra gastar